David e Dinamoto, vocês continuam em linha, e eu vou fazer uma pergunta a eles, mas tipo para nós também. Vocês notaram que os cotas estão a, tipo, não perderam a essência deles, mas estão a se atualizar, estão dentro daquilo que é a atualização sempre do mercado, sem com isso perder a essência, porque nós temos muitos OGs que têm estado a fazer coisas novas, mas que não conseguem nos passar essa coisa do novo e a essência, e o antigo, essa mistura. E esse single com o Paulo Elson é mais uma prova disso, é uma música que eu curti muito. Qual é a análise e reação que vocês fariam agora desse som? Eu, quando os que lá lançaram o álbum, eu por acaso falo aqui muito com o mais velho babá, a saudade bate, o mais liga muito, como é que é, Maui? Como é que é, Maui? Eu pensei hoje, como é que estás? E eu disse a ele que depois estão a fazer uma coisa muito extraordinária, que eles fizeram um beck. E aquele álbum ficou, tipo, 12 ou 3 anos, eles conseguiram fazer essa gerência, estás a ver? E agora tiraram esse som também com o Paulo Elson, que está fixo, dope, boa vibe. Uma vibe terrível. E conseguiram realmente fazer uma coisa muito difícil no nosso mercado, que é o upgrade. Tu tens aqui uma linha de os OGs, continuam a fazer cenas de OGs. Alguns os OGs que tentaram fazer o upgrade não saiu tão bem, porque tu, quando fazes o upgrade, tu não podes cantar o teu código de linguagem de comunicação, não pode ser igual a disputos. Porque, tipo, os putos vivem esse mambo, está a ver? Então tu tens que trazer aí, se calhar, a sonoridade, a vibe dos putos, mas manter as tuas dicas, estás a ver? Então, acho que os que lá conseguiram fazer esse upgrade e devem continuar mesmo, devem estar no jogo. E tem funcionado, né? E tem funcionado. Eu concordo com muito do que o David disse, e é o que se espera, né? O que se espera é que os OGs, no caso, dispam-se, se calhar, daquele preconceito que existe muito em relação à nova geração. O de egos e orgulho, né? Exatamente, acima de tudo o egos e tudo mais. E reconheça o que de valor se tem feito na nova geração e procure fazer esse casamento, né? Porque nós temos muito déficit de coisas históricas dentro do rap nacional. Há poucas coisas históricas. Eu e o Fly, o David, o Sanguinário, falamos no tema. Há que se trabalhar no sentido de vamos trancar a internet. Por exemplo, o Skylar Hill tem agora uma cena com o Paul Elson. O próximo tem que fazer mais uma fusão. O Paul Elson mete mais um Fedilson. Quer dizer, nós temos que passar o dia inteiro, pelo menos dois ou três dias, só a falar do que aconteceu no game. Eles trancaram o jogo. Lembra quando o Fedilson lançou o Preguiçoso? Como é que todo mundo... Nós temos muita carência de coisas desse gênero. Isso se consegue com aquilo que o Cota disse, despir-se de egos e fazer pelo movimento. Porque nós temos muita escassez de coisas que ficam... Nós ficamos duas ou três semanas só a falar daquilo. Quando o Kendrick e o Drake, era só aquilo, mano. Então nós temos muita carência desse tipo de cenas. Então, louvar mais uma vez a atitude dos Cotas e dizer que tem surtido efeito. Esse regresso do Skylar Hill. Fazer essa parceria com o pessoal mais novo e tal. Estão no bom caminho. É o que se espera, mano. E é o que se espera, mano.